Olá, Jundiaí! Uma oficina de coquedama fitoterápica atraiu mais de 50 pessoas na UBS Caxambu na última sexta-feira. Olha que máximo! O sistema de cultivo foi apresentado como terapia integrativa. Uma nova proposta para que os usuários consigam produzir o seu próprio fitoterápico no coquedama. Ele ocupa espaços pequenos, não necessita de vasos, a rega é muito simples e o cuidado é só respeitar a característica de cada planta. A atividade faz parte das ações que associam a fitoterapia para fins de complemento terapêutico entre os usuários da rede de atenção básica de Jundiaí. Eu estou gostando bastante e nas próximas pretendo participar também. Essa técnica que eu acho bastante interessante, porque eu tenho bastante planta, vou adotar para fazer o meu quintal também. E o fitoterápico também foi uma coisa que chamou bastante atenção. A mesma oficina será realizada em outros locais, viu? A divulgação é feita pelas UBSs ou pelo site da Prefeitura de Jundiaí. O próximo tema a ser apresentado em fitoterapia na UBS Caxambu no mês de maio será plantas terapêuticas para o trato pulmonar. O próximo tema a ser apresentado em fitoterapia.